A decisão do governo de não renovar o decreto que estabelecia crédito para quem compra concentrados na Zona Franca de Manaus gerou polêmica. Agora o presidente Jair Bolsonaro prometeu ampliar o benefício fiscal. Ao reduzir de 10% para 4% o crédito tributário para quem compra concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus na semana passada, o governo desestabilizou o setor, que é estratégico para a economia do Estado. Com a polêmica, a empresa de refrigerantes Dolly chegou a anunciar que estuda sair da Zona Franca de Manaus. Um setor importante, uma área importante que gera emprego e divisas, inclusive empregos na área da agricultura familiar do Estado do Amazonas. O deputado amazonense se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, que garantiu que vai resolver o problema. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Bolsonaro indica que deve editar um novo decreto para reduzir a alíquota do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A Zona Franca de Manaus abriga o único polo de concentrados de refrigerante do país e gera 9,5 bilhões de reais de receita por ano e mais de 7 mil empregos em Manaus e no interior. Por isso, a proposta de recuo do governo foi um alívio para o setor. Nós imaginamos que deva ficar em torno de 8%. Eu não estou afirmando e nem ninguém me disse que será assim. Agora a gente fala de notícias policiais. Seis policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público do Amazonas por crimes relacionados ao desaparecimento do autônomo Bruno Vasconcelos de Almeida. Ele que está desaparecido desde o ano passado. Luiz Rodrigues. A denúncia foi assinada pelo promotor Armando Gurgel, que não comentou a decisão e nem quais crimes militares os policiais cometeram. Mas o homicídio não foi citado, já que o corpo de Bruno não foi encontrado até o momento. Os envolvidos na denúncia são o primeiro tenente, João Anderson Clayton, o terceiro sargento, Márcio André, os cabos Fernando Lima, Carlos Anderson, Luiz Carlos e o soldado Patrick Oliveira, que estão presos de forma preventiva. O caso do desaparecimento de Bruno segue sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros desde o mês de junho de 2019. Luiz Rodrigues para o Jornal em Tempo. Obrigado, Luiz. E o resumo das ocorrências policiais no Giro de Notícias. A Polícia Civil investiga o homicídio de Juan Araújo Pena, de 28 anos, morto com duas facadas no tórax na comunidade Fé em Deus, bairro Nova Cidade, na Zona Norte. Segundo a polícia, Juan e um outro homem foram feitos reféns dentro de uma casa na comunidade. A outra vítima conseguiu fugir e pediu ajuda à polícia, que ao chegar no imóvel já encontrou Juan sem vida. O Instituto Médico Legal procura identificar o adolescente de 14 anos morto e arrastado pela rua Itamar Franco, na comunidade Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Os moradores acionaram a polícia na noite da terça-feira, depois de ouvirem um disparo. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o corpo do adolescente, que não era conhecido na região. E a polícia procura um homem que furtou aparelhos de ar-condicionado, câmeras de monitoramento e fios de cobre da igreja de São Francisco de Assis, no bairro Nova Floresta, na Zona Norte. A ação aconteceu durante a madrugada. Imagens do circuito interno flagraram toda a ação do bandido. Unidades básicas de saúde começaram a aplicar nesta quarta-feira as doses de vacina pentavalente enviadas pelo Ministério da Saúde. O abastecimento estava irregular há pelo menos seis meses. No final do ano passado, apenas 3 mil doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde para o município de Manaus. Miguel, de quatro meses, foi um dos bebês que não conseguiu ser vacinado. Ele foi internado com suspeita de coqueluche, então se ele tivesse sido vacinado, né? A pentavalente previne contra difeteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. E deve ser tomada aos dois, quatro e seis meses de vida. 183 salas de vacinação entre unidades básicas de saúde e CAIX foram abastecidas com doses da vacina pentavalente. A orientação é que os pais que não conseguiram imunizar os seus filhos em dezembro, devido a baixa quantidade fornecida no período, procurem o quanto antes um posto de atendimento. É importante, principalmente para os pais que levaram a sua criança e por um acaso, na época de falta, não foi vacinada, que ela retorne na sua unidade básica de origem, para não perder o esquema vacinal da criança. As 15 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde são ainda insuficientes para garantir a imunização de todo o público-alvo, que demanda 20 mil doses. Vale a pena conferir se você já vacinou ou não o seu bebê. A Azul Lias Aéreas anunciou hoje que comprou a empresa transporte aéreo regional Truflex, que atende a cidade de Maués e Parintins, na região do Baixo Amazonas. Com a aquisição, a Azul passa a reforçar a malha de atendimento em cidades do interior do Amazonas. E você vai ver a seguir, a Academia lança projeto Fitness para quem quer entrar em forma e pular o carnaval em grande estilo. Agora, 18 horas e 34 minutos, nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto